Olá amiguitos aqui é a mamãe Michele e eu sou do clubinho das gurias e eu estou aqui hoje para gravar um vídeo sim olha eu aqui para gravar um vídeo mas porque eu não ia mais fazer vídeos aleatórios no canal o canal ia ficar só para ver ele para Laura só as lives que eu ia fazer por que que eu tô fazendo esse vídeo porque uma escrita Cileia Nogueira me fez um pedido para eu gravar como eu faço as edições do vídeo do hora de criar como que eu coloco aqueles temas a ver com que a Laura ensina tipo ela fez um vídeo do Harry Potter e eu coloquei o fundo do Harry Potter como como eu faço isso se vocês querem aprender como usar chroma key como se faz edição de vídeo neste vídeo eu vou estar ensinando mas gente calma o canal não vai ser de tutorial tá é só desta vez que eu estou dando esta dica como eu faço porque essa escrita Cileia Nogueira me pediu tá bom então vem comigo já se inscreve aqui deixa muito like e compartilha para todos seus amigos gente eu não tô acostumado a fazer vídeo vamos lá vamos começar o nosso tutorial de hoje que vai ser o primeiro e último eu acho né se ninguém vai me pedir alguma coisa vamos lá gente oi pessoal então eu estou aqui na frente da tela do meu celular sim do meu celular eu não faço edição de vídeo pelo todo computador tudo pelo celular e eu tenho dois aplicativos necessários para fazer o que eu faço no hora de criar que é o que nem master que é o meu editor de vídeo e também cadê deixa eu achar aqui para mostrar para vocês nossa tanta coisa o snap tube tá pessoal você escreve tendo esse snap tube vocês vão poder baixar vídeos do YouTube mas para não pegar vídeos com direitos autorais vocês colocam aqui no background tá background fundo do Harry Potter background fundo infantil qualquer coisa que vocês quiserem para evitar os direitos autorais mas então vamos ver aqui como funciona o nosso kinemaster e como funciona a edição ó vocês vão abrir aqui normal e vai abrir essa tela já tem alguns projetos meus aqui gravado eu não vou usar eles para ensinar vocês vocês vão apertar em criar novo em criar novos vai ter os formatos dos vídeos você vai escolher qual que vocês querem tá para vídeo normal do YouTube eu uso 16.9 para o short 19.16 mas agora eu vou ensinar o 16.9 que já está marcado e vamos clicar no no próximo e no próximo vocês vão fazer o que vocês vão lá onde é a pastinha snap tube que vai que abre a galeria de vocês tá então abriu a galeria vocês vão procurar pelo snap tube lá no snap tube vocês vão já ter baixado o fundo que vocês queria vamos supor que eu quero a vinheta da veida pronto peguei ela e coloco aqui fecha tá aqui a vinheta da veida tá mas como é que eu eu coloco a Laura ali na frente como é que ela faz isso seguinte primeira coisa vocês vão ter que comprar um tecido ou azul ou branco ou verde a minha preferência e eu falo para vocês que é melhor o verde para tirar a sombra eu acho muito melhor então eu já gravei um vídeo aqui já tem um pedacinho da Laura e eu vou usar ele como exemplo tá ó então vocês vão clicar em camada mídia vão em acho que a câmera que tá o vídeo câmera e aí vocês vão procurar o vídeo que vocês querem aqui tá o vídeo da Laura que foi gravado ó ó pessoal aqui que eu falo ó o tecido atrás da Laura e a mesinha e ela na frente do tecido é isso que vocês têm que fazer aí ou vocês ficam em pé sem nada ou sentado no chão mas se vocês querem tirar todo fundo onde vocês querem tirar o fundo tem que pegar e tem que ter verde tá não pode deixar nada tá aparecendo tipo ali ó tá aparecendo um pedaço da estante que vocês vão fazer vão aqui em neste recorte e vocês podem cortar ó tá ó vamos deixar até aqui e salva daí a mas como é que eu tiro esse fundo verde agora vocês vão clicar de novo aqui no vídeo vão em chroma key aqui e ativar e agora já até saiu o fundo ó só que a mas tá tudo branco aqui nessa nessas linhasinhas nesse negocinho vocês vão regular a imagem ó pronto já está mais ou menos mas ainda tem uma sombra nesse canto de cá embaixo do bracinho dela tem sombra e ela tá um pouquinho opaca ainda vocês vão ter que mexer aqui embaixo ó olha lá como sai ó pessoal se ainda assim não sair de repente o tom do pano verde vocês não seja esse eu vocês clicam aqui e aqui vocês vão ver o tom e escolher qualquer o mesmo tom do pano que vocês compraram fecha o meu tá tranquilo ó daí tá aqui a aqui ó Laura ó aí é só apertar e testar ó ó só que esse fundo tem música então eu vou tirar ó pessoal só apertar aqui ó perto aqui volume e abaixa e aí vai ó só que como ela não tinha começado o vídeo ainda quando ela não tava preparada ó 1 2 eu falo 1 2 3 e o que nós vamos fazer hoje é Corrigir o máximo, ó. Opa, olha o que eu fiz aqui, gente. Misericórdia. Ó, corrige o máximo. Ah, mas daí escureceu lá do lado. Vocês vão ver aqui, ó. Detalhar curva. Aí, puxa e lá do lado melhora, ó. Tá vendo? Então, vocês vão ter que sempre tentar equilibrar a sombra, tá? Isso eu não tenho como mostrar muito bem. Ainda tá lá, ó. Isso é bem chatinho, gente. Vocês vão ter que ter paciência. Eu fico, às vezes, horas editando. Por isso que eu digo, gente, dá valor a esses tipos de vídeo. Porque a gente dá trabalho. É trabalhoso. Tem que tirar cada sombrinha. De repente, o tom de verde aqui não tá certo. E eu tô tentando forçar nesse tom. E agora, eu não vou contar pra vocês o que ela vai fazer hoje. Porque senão vocês vão ficar sabendo deste vídeo, né? Então, é assim, pessoal, que é feito, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Que, de repente, eu tento explicar no próprio comentário, tá? Então, espero que tenham gostado. Que a minha explicação tenha ficado certinha. Porque é a primeira vez que eu faço um tutorial de vídeo. Tchau, gente. Então, tchau, amiguitos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu faço. E que vocês consigam fazer aí no canal de vocês. Porque fica muito bonito, muito legal. Dá outra cara pro vídeo, né? Então, já se inscreve aqui. Deixa muito like com a ponta do nariz e com o dedão do pé. Ih, gente. Não sei não como é que faz isso. E se inscreve no canal. Com a ponta do nariz e com o dedão do pé. Não sei. Tchau, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.